Você confere agora a coleção de saia jeans e blusa social que está fazendo o maior sucesso Você compra a partir de 10 modelos, compre 30 modelos diferentes Vou detalhar aqui para você estar olhando, sabendo que está fazendo um ótimo negócio Tem recurso para você estar lucrando acima de 100% Então, o pedido mínimo são 10 peças 10 modelos diferentes Você entra em contato comigo No vídeo, na descrição desse vídeo, tem o número do meu WhatsApp Fala comigo, com alguma vendedora minha, certo? Diga quantas peças vai querer essa coleção E informa o seu CEP Para calcular quanto que os Correios vai cobrar para chegar na sua casa Os Correios operam através do PAC E através do SEDEX, tá certo? A forma de pagamento é depósito Você deposita ou faz a transferência Eu gero a nota fiscal e te envio a mercadoria Ou então, cartão de crédito Eu aceito sim cartão de crédito Só que a financeira do seu cartão de crédito Vai cobrar um juro de 4 pontos, alguma coisa por cento, certo? Mas é uma grande vantagem que Se você não tem capital de crédito Essa minha mercadoria vende muito rápido Assim que chega, faz um maior sucesso Em 10 dias, 15 dias Você já tenha vendido todo o lote Tá? Então, fala lá comigo No WhatsApp Fica aqui aguardando Tchau 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 Tchau